Boa noite queridos, a paz do Senhor Jesus, eu vou estar lendo em Juízes no capítulo de número 16 Juízes capítulo de número 16 Eu recebi duas tarefas hoje aqui, o pastor Vinícius me deu duas tarefas Mas eu vou começar pela mais importante, que é a gente meditar um pouco sobre a palavra do Senhor Se não me falha a memória, eu fui informado que hoje é um dia que vocês reservam para falar sobre o Espírito Santo de Deus Está certo isso? Amém? É difícil você imaginar o que eu vou dizer aqui hoje Difícil você imaginar, que a igreja hoje precise reservar um dia para falar do que é fundamental Simplesmente não pode existir igreja de Cristo sem Espírito Santo de Deus Você sequer pode ser crente sem Espírito Santo de Deus Olha a crise espiritual que o Brasil vive Nós precisamos como igreja, separar um dia Para lembrar a igreja Que ela precisa buscar o essencial Seria o mesmo que dizer a uma pessoa, reservar um dia da semana para lembrar a ela que ela precisa respirar Seria o mesmo que reservar um dia para dizer a pessoa, na semana que ela precisa comer, senão ela morre A igreja brasileira, a igreja mundial vive uma crise de identidade No inconsciente coletivo da igreja, há uma crise de identidade Nós nos tornamos cristãos por religião Começamos pelo caminho correto da fé Mas por alguma razão, nós não entendemos alguma coisa da nossa fé e da nossa religião Nós somos seguidores de Cristo e somos chamados cristãos Porém o Evangelho é para Cristo Por meio do Espírito Você nunca vai conhecer Jesus Cristo Só pela Bíblia Você vai conhecer o pensamento de Cristo pela Bíblia Você vai conhecer o pensamento dos apóstolos pela Bíblia Mas nunca Jesus Cristo pela Bíblia A prova disso é que as pessoas pegam a Bíblia E criam religiões a partir dela O Islã Nasceu de um cristão Mohamed Ele é o fundador do islamismo E foi um cristão convertido Foi alguém que leu a Bíblia E pela Bíblia Ele entendeu uma outra coisa Que não era Espírito Santo Que não era Jesus Cristo Você não vai conhecer Jesus pela Bíblia Você vai conhecer os pensamentos de Jesus E os pensamentos dos apóstolos a respeito de Jesus A nossa incoerência é tão grande Que o próprio Jesus Cristo diz Que Ele enviaria outro Consolador E esse nos guiaria a toda a verdade E Ele nos levaria a Cristo Em outras palavras Todo crente que conhece a Bíblia sem Espírito Vai para vários lugares Menos para Cristo A palavra de Deus diz Que nos últimos dias E nós estamos nos últimos dias As pessoas diriam Em teu nome profetizamos Falamos em outras línguas Em teu nome pregamos Em teu nome evangelizamos Ou seja, fizeram tudo Que a letra disse para eles fazerem Mas Cristo dirá para eles Eu não reconheço vocês Não me lembro de ter tido um encontro com você Porque na realidade Nunca chegaremos a Ele Por meio de um conhecimento frio Das Escrituras Sagradas E o que tem acontecido muito nas igrejas E principalmente naquelas Que se autodenominam históricas como nós Que enchemos a boca para dizer Nós somos uma igreja que nasceu da reforma protestante Temos mais de 500 anos de vida Somos voltados para a Bíblia Nós enchemos a boca para dizer Que nós somos carregados de Bíblia Pois eu vou dizer para você Que muitos carregados de Bíblia Estarão diante do Satanás No inferno E poderão discutir com ele Muitos termos bíblicos lá Poderão ter aulas profundas de teologia lá Mas você só poderá chegar ao céu Se o Espírito Santo de Deus Te conduzir a Cristo Mas alguma coisa tem acontecido com a igreja Que a gente tem que separar um dia E que muita gente não quer vir também Para falar do Espírito Porque a pessoa pensa assim Eu já conheço, eu já li Espírito Santo não se conhece pelo que lê Espírito Santo é a única pessoa da trindade Que você só pode conhecer experimentando O pai você conhece pela experiência vivida e apresentada O filho você o reconhece pela Bíblia Guiado pelo Espírito Mas o Espírito Santo você só conhece se experimentar Você nunca pode dizer que conhece o Espírito Santo Se você nunca o experimentou E eu não estou falando aqui de movimento de arrepio na carne Isso tudo é consequência talvez em alguns casos De se manifestar Eu estou falando de conhecer o Espírito Santo Saber que Ele está aqui hoje É possível somente ao crente que já esteve com Ele um dia A Bíblia diz que estando os apóstolos reunidos no cenáculo O Espírito Santo veio como um vento impetuoso Encheu aquele lugar e eles foram cheios Eles só reconheceram que era o Espírito Santo por uma coisa Quarenta dias atrás Antes daquele dia Jesus Cristo soprou neles o Espírito Santo E disse recebei o Espírito Quarenta dias antes Jesus tinha soprado O Espírito Santo então veio sobre ele Quarenta dias depois daquele sopro Cinquenta dias depois da morte e ressurreição de Jesus Se eles não tivessem tido sentido Diretamente do Cristo O que é o Espírito Eles não teriam reconhecido o vento Talvez eles vestiriam uma blusa e diriam Está frio aqui hoje Há muito crente que acha que conhece o Espírito Porque leu na Bíblia Mas muitos estão enganados Eu quero ler sobre Um camarada muito conhecido de nós Não vou tomar seu tempo Porque eu sei que Nós temos pressa É uma das coisas que tem atrapalhado O Espírito Santo De fazer as coisas com a gente É que nós temos pressa Porque o nosso tempo já está comprometido Eu entendo isso irmãos Nós precisamos sobreviver Precisamos acordar cedo amanhã para a escola Para a faculdade Só que o que a gente não percebe Só que o que a gente não percebe é que isso também A gente está limitando o próprio Espírito Santo De se fazer conhecido Imagine você, olha para mim Imagine você se o Espírito Santo falasse com Pedro Pedro, amanhã virei aqui Então vocês tem 40 minutos só Para sentir minha presença O que aconteceria naquele lugar? O que você acha que o Espírito Santo fez Quando ele chegou no cenáculo? Quanto tempo você acha que eles ficaram ali Cheios do Espírito Santo? Eu vou dizer para você quanto tempo O tempo suficiente Para uma multidão superior a 40 mil pessoas Pararem tudo E se voltarem para um lugar E ouvirem um barulho E se achegarem para ver se era mais um tumulto Religioso Tempo suficiente Para entre esses 40 mil pessoas Se moverem em direção a um lugar E 3 mil se converterem Em uma pregação Esse foi o tempo suficiente Saíram dali movidos por Deus Mas nós gostamos de botar Deus no relógio Então eu entendo isso Então eu vou pedir ao Senhor que Respeite o nosso relógio Se ele quiser respeitar Mas seria tão bom se você Que quer conhecer o Espírito Santo Dissesse para ele Senhor Hoje eu estou sem relógio Amém? Juízes capítulo 16 Fala da história De um grande E forte Incrível Especial Profundamente Profundamente Marcante Marcante Extremamente Chamativo De aparência Ímpar De presença Relevante De postura Intrépida De condição De governo De sabedoria E além de tudo isso O homem mais forte Que Israel conheceu Fisicamente falando O filho de Manoá Sansão Seu nome Shinsan Significa Pequeno Sol Ele nasceu Para brilhar Ele nasceu Para ser um raio De luz De Deus Ele nasceu Para ser um luzeiro De Deus Em Israel Por alguma razão Ele não brilhou E por alguma razão Ele não foi luz Ele não escolheu Ser Sansão Deus escolheu Que ele fosse E ele nasceu Com a unção Que ele não pediu Mas tinha Ele nasceu Com o ministério Que ele não desejou Mas tinha Ele nasceu Cheio De um espírito Que ele não Buscou entender Mas já estava nele Ele fez Proezas Que ele não Desejava fazer Mas fez E ele recebeu A autoridade Que talvez Não fosse O seu projeto De vida Mas ele Exerceu A autoridade Sansão O homem De alta Estatura De fortes Bíceps E tríceps De barriguinha De tanquinho De braços Fortes Para levantar O portão De uma cidade Agilidade Para correr Atrás De trezentas Raposas E amarrar O rabo De uma na outra Ousadia Para enfrentar Milhares De soldados Inimigos E matá-los Apenas Com o osso Que ele achou De um burro Sansão O homem Das sete Tranças E o homem Mais displicente Que a Bíblia Já viu Vamos ler Um pouquinho Sobre ele Verso 23 Então Os príncipes Dos filisteus Se ajuntaram Para oferecer Grande sacrifício Ao seu Deus Dagon E para Alegrarem-se E diziam Nosso Deus Nos entregou Nas mãos A sanção Nosso inimigo Vendo o povo Louvaram Ao seu Deus Porque diziam Nosso Deus Nos entregou Nas mãos O nosso inimigo O que nos destruía A nossa terra E o que multiplicava Os nossos mortos Alegrando-se-lhes O coração Disse Mandai vir Sansão Para que nos divirta Trouxeram Sansão Do cárcere O qual os divertia O que que Sansão Fazia irmãos Divertia Todo mundo Quando Fizeram Estar em pé Entre as colunas Disse Sansão Ao moço Que o tinha Pela mão Deixa-me Para que eu Apalpe as colunas Que sustentam A casa Para que me Encoste A elas Ora A casa Estava cheia De homens e mulheres E também Ali estavam Todos os príncipes Dos filisteus E sobre o teto Havia uns Três mil Homens e mulheres Que olharam Enquanto Sansão Os divertia Sansão Clamou O Senhor E disse Senhor Deus Peço-te Que te lembres De mim E me dá Força Só essa vez Ó Deus Para que eu Me vingue Dos filisteus A minha Versão Revista E atualizada Diz Para que eu Me vingue Ao menos Por um Dos meus olhos Há outra Versão Que diz Que eu Me vingue Pelos meus Olhos Senhor Fala Conosco Espírito Santo Nós te damos Liberdade Nós não temos Autoridade Para te dar Coisa alguma Mas alguma Coisa o Senhor Deixou que nós Tivéssemos Autoridade Para fazer Que é dar O direito Do Senhor Fazer Colocamos Nossa mente Cativa A tua vontade O nosso coração Cativa A tua palavra Fala conosco Pai Em nome De Jesus Amém Sansão Olha para mim Filho Algum dia Na sua vida Você já parou Para pensar Em Sansão E já tentou Imaginar a imagem Dele Eu já pensei Porque eu viajo Muito na maionese Então se eu falar Algumas coisas Aqui irmão Você não leva em conta Não O Havana Corrige tudo Depois E o Ravaninho Ali que está Corrigindo Aí ensinando Depois ele diz Tudo aqui O pastor disse Aquela parte Era tudo maionese Mas eu viajo Na maionese Quando eu preparava Para vir para cá E o Senhor colocou Esse texto No meu coração Eu fechei Por um instante Os olhos E comecei a imaginar Como poderia ser Sansão E se ele chegasse Aqui hoje Ele era E foi O mais alto E forte homem De toda Israel Em todo o tempo A Bíblia diz Que Saul O primeiro rei De Israel Nos seus dias O homem mais alto De toda Israel Dava no seu ombro Sansão Foi mais alto De todos os hebreus Em todos os tempos Imaginou Sansão agora? Além disso Ele era muito forte Desde pequeno Muito forte Os olhos dele Diziam isso Porque ele sabia Que ele era muito forte Desde sempre foi Cabelos longos Porque não podia Cortá-los E ele era juiz Olha para mim A gente sempre Imagina Sansão E nunca pensa Que ele Pudesse ser algo Mais do que um cara Era forte Para caramba Porque a gente É muito romântico Ao ler a Bíblia Então a gente Sempre imagina A Bíblia Como se fosse Um conto de fada Então a gente imagina Sansão era um homem Que tinha o Espírito Santo De Deus Então ele tinha Força Ele tinha músculo A Bíblia diz Que ele não tinha Só músculo A Bíblia diz Que ele foi Juiz Para ser juiz Ele tinha que ser Conhecedor de toda Torá E da Mishnah E da Midrash Ele tinha que ter O conhecimento De um Juiz Do Supremo Tribunal Federal Dos nossos dias O Espírito Santo Não deu a sanção Só força física Ele deu a sanção Conhecimento E ele julgava A causa do povo E ele fez isso Por 20 anos Sansão não era Um estúpido Um idiota Malhado Sarado Ele não era Um cara Que gastava 8 horas Do seu dia Na academia Para ver Se havia crescido Mais o seu músculo Ele não era Um cara Que parava Diante do espelho Todo dia Para ver Se nasceu Mais um músculo novo Ele era um cara Que a sua rotina Era Matar inimigo E julgar A causa Do povo Olhando a Bíblia Ler Bíblia E matar inimigo Essa era a rotina De sanção Deu para entender? E ele se assentava Em algum lugar De imponência De respeito E aquele porte físico Dele já Colocava as pessoas Com certo receio Mas o seu conhecimento Bíblico E o Espírito Santo Que estava nele Dava mais medo No povo de Israel Do que no povo Filisteu A palavra dele Era inquestionável Mas eu quero dizer Uma coisa Sanção De todos os juízes Talvez seja O camarada Que mais consiga Resumir o livro De juízes O livro de juízes Se resume Em juízes 21 Verso 25 Que diz Naqueles dias Não havia rei Em Israel Então cada um Fazia o que queria Sanção Sanção É o estereótipo É o modelo De juízes Embora ele tivesse Todo o conhecimento Da Torá Da Midrash Da Mishnah E julgasse o povo Embora ele tivesse Músculos Para matar o inimigo Ele fazia O que dava Na telha Se a gente Pudesse escolher Uma palavra Para definir Sanção Seria Indomável Ele era Indomável Incontrolável Ele era Em alguns momentos Irracional Ele fazia tudo Que dava na sua telha Ele rompeu Um casamento No dia do casamento Na frente Do pai Da noiva Ele disse Eu não quero Casar mais hoje No meio Da festa O pai Da noiva Não é bobo Nada Não ia encarar Um homem Daquele tamanho Mas ele era Um cara Que brincava Com a unção De Deus Que estava Na vida dele Então um dia Ele indo Para se casar Ele viu um leãozinho Ele pensou Por que não matar esse Rasgou o leão No meio Ele brincava Com as coisas De Deus Ele brincava Com o Espírito De Deus Que estava nele Ele brincava Com a unção Que estava nele E sabe o que Que me chama a atenção Sansão Sansão era Indomável Incontrolável E ele fazia O que dava na telha Porque ele não sabia O que fazer Com a unção Eu vim aqui Hoje Falar Para um grupo De irmãos Que talvez Tenham me visto Em algum momento Que eu já estive aqui Mas a maioria Talvez não me conheça E dou graças a Deus Por você não me conhecer Porque aí eu posso Meter o pau Depois Ravante Se vira Mas o que tem De crente Que não sabe O que fazer Com a unção Que tem de crente Que está se perdendo No meio da unção O que tem de crente Que está brincando Com a unção Sansão brincou Com a unção E se deu mal Ele partiu De herói Para palhaço Da noite para o dia Em uma noite Ele era o respeitado Imponente Forte Viril Macho alfa Inteligente Juiz da Suprema Corte O sabedor Da Torá Da Midrash Da Mishinah O temível Sansão No dia seguinte Ele era o motivo De zombaria Cuidado Olha para mim irmão Não brinca Com o Espírito Santo Porque ele também Costuma Derrubar Quem ele levanta Eu não sei se você sabe Mas o Espírito Santo Que te eleva A Deus É o mesmo Espírito Santo Que pode se enraivecer Com a sua Incoerência cristã Com a sua Insubordinação A Deus Com a sua Cara de pau De servi-lo De qualquer maneira E ele pode se voltar Contra você Como diz em Isaías Capítulo 61 Voltou-se o Espírito Santo Contra o povo de Israel Pelo que se irou Contra eles E se fez inimigo deles O Senhor O Senhor Chamado Espírito Santo Que está aqui hoje Que guia a igreja Porque quem guia a igreja Hoje é o Espírito Santo Desde que Jesus Foi assentar-se ao céu Ao lado do Pai Quem conduz a igreja É o Espírito Ele eleva o crente Mas ele derruba Cuidado O indomável Não sabia o que fazer Com a unção Você sabe irmão Que tem gente Que não sabe o que fazer Com a unção Uns usam a unção Para servir a Deus Com graça Temor e tremor Como Samuel Outros usam a unção Para se perder Deus te dá a unção Do Espírito Santo Um talento para a música E você vai tocar no mundo Deus te chama Para ser adorador E te dá uma voz maravilhosa Que tem um monte de gente Sonhando com ela Irmãos O meu sonho É ser sanção Vou revelar isso aqui Espero que não esteja gravando O meu sonho É ser sanção Pensa Olha para mim irmão Baixo Gordo Fraco Meu sonho É ser sanção Quase careca Sanção cabeludo Obrigado Ravano Eu devolvo essa Para você um dia Tudo que eu queria ser Era sábio Forte Imponente A minha aparência Não põe medo em ninguém Uma vez alguém Falou comigo assim Pastor Israel Por que você deixa a barba Para ver se dá um pouco de moral Porque se eu tirar Nem isso O povo Mas tem crente Que recebe a unção A voz Que muitos Crentes Apaixonados Gostariam de ter E vai vender No mundo Tem muita gente Que recebe o dom Da música E vai vender No mundo Tem muita gente Que recebe o dom Da palavra E vai vender Na igreja E quando alguém Liga e fala assim Vem pregar aqui Quanto você paga? É crente que não sabe O que fazer com o são Mas o que me chama Mais a atenção De um homem Que era Imponente E passou De líder Para palhaço Da noite Para o dia É o verso 28 Mais precisamente O final do verso 28 Olha para mim Que a gente vai ler já já O que aconteceu Com o sanção irmãos? Por 20 anos Ele matou Muito inimigo Por 20 anos Ele foi respeitado Por seu povo Por sua tribo Por sua nação 20 anos Ele foi um ditador Respeitado Embora Incoerente E incontrolável Da noite Para o dia Alguém Cortou seu cabelo Ele virou um palhaço Do povo Ficava o dia Inteirinho Puxando uma roda De um moinho No lugar De alguns cavalos Ele teve muito tempo Para pensar Em todos os 20 anos Que ele brincou Com Deus Olha para mim Irmão Olha para mim Que eu quero falar Uma palavra profética Para você Essa noite Você só vai abrir Os seus olhos Quando Deus Colocar uma carga Pesada Para você puxar Você só vai abrir Seus olhos Quando uma doença Pesada Bater na tua porta E você tiver que empurrar É só ali Que você Foi o que aconteceu Com Sansão Ele apanhava E rodava o moinho Apanhava E rodava o moinho De noite Ele ia fazer palhaçada Para o povo E todos riam dele Bebiam e riam Até que ali Rodando Ele teve tempo suficiente Para perceber Onde é que ele errou O final do verso 28 Diz Senhor Eu te peço O que que ele disse Irmãos Eu te peço O que que ele disse Irmãos Eu te peço Vamos dizer Eu te peço Olha para mim Irmãos Não teve nem tempo Para uma grande oração Não foi uma grande súplica Ele não se ajoelhou Ele não citou Versículo Bíblia Ele não falou da Midrash Ele não citou a Mishnah Ele não citou o Talmud Ele não lembrou de Moisés Ele não fez nenhuma oração Importante de Israel Ele apenas disse Senhor eu te peço Talvez porque ele sentisse Que naquele momento Ele não era nada E quem não é nada Só tem uma coisa a fazer Se humilha Então ele disse Senhor eu te peço Só essa vez eu te peço Que te lembres de mim Olha para mim irmão A gente vai brincando com Deus Brincando com Deus Até que a luta vem Aí a gente tem uma certeza Ficamos sozinhos Deus nos esqueceu Aí ele faz um pedido Me dá força Senhor Só mais uma vez E aí o final do verso Ele diz Para que eu me vingue Na minha versão diz Pelo menos por um dos meus olhos Há versões que diz Pelos meus dois olhos Não é isso que está na sua Bíblia? Olha para mim Pela primeira vez Sansão percebeu Onde é que estava o seu erro Cegueira Percebe que ele não pediu a Deus Para se vingar Pela chibatada que ele levou Pela humilhação que ele sofreu Pelo cabelo que foi cortado Ele não pediu vingança Por outra coisa Senão pelos olhos Porque ele teve tempo suficiente Para perceber Que a única coisa Que era preciosa Na vida de um crente É ver Irmão não existe Nada mais precioso Na vida de um cristão Do que Ver Naquele momento Ele disse Senhor Para que eu me vingue Dos meus olhos Porque agora eu sei Fui cego o tempo todo Não soube aproveitar O tempo que eu via Eu não soube Identificar No tempo que eu via O que eu devia ser E o que me chama a atenção É que Sansão clama Porque ele queria ver Olha para mim filho Que agora eu quero falar com você Diretamente Rasgadamente Quando é que a gente Para de ver Você lembra o dia Que você se converteu A Jesus Quem aqui é convertido A Jesus Você se lembra Desse dia Foi o dia Que nós enxergamos Melhor Em toda a história Da nossa vida Mas curiosamente Foi o dia Que a gente Não viu nada Sentiu Mas foi o dia Que a gente Enxergou a melhor Da melhor maneira Não vimos nada embaçado A gente enxergou A nossa Pequenez Diante de Deus A nossa insignificância A nossa Misquinhez A nossa carne A nossa culpa A nossa sujeira A gente conseguiu ver O quanto nós Eram indignos Não merecedores Foi o dia Que a gente Viu melhor E a gente Conseguiu ver Deus E aí a gente Viu o quanto Ele é santo Grande Perfeito Extraordinário Então a gente Disse Eu preciso do Senhor E ali Sem ver Nada A não ser Você mesmo E a nojeira Que você é Você viu O Espírito Entrar em você Por que paramos De ver Olha para mim Irmão O Espírito Santo Está aqui agora E a gente Não se arrepia Mais Quando é Que a gente Começou a ficar Cego Eu vou te dizer Quando é Que a gente Começou a ficar Cego Quando a gente Começou a brincar Tanto com Deus Que a gente Deu o espaço Suficiente Para o inimigo Vazar os nossos Olhos espirituais Quando o inimigo Conseguiu fazer A gente Dar valor Só o que Esse olho Carnal vê Foi aí Que a gente Começou a ficar Cego Quando a gente Começou a achar Que a estrutura De um templo É que define Que Deus Está no templo Aí a gente Começou a ficar Cego Quando a gente Achou Que um banco Confortável Era mais interessante Do que o colo De Deus Foi quando a gente Começou a achar Que é mais importante Trabalhar 14 horas E ter uma carreira De sucesso Do que gastar Duas horas De joelhos Na presença Do rei De toda glória Dono de todo ouro E toda prata Foi aí Que a gente Começou a ficar cego Quando a gente Começou a achar Que a nossa força É que definiu O nosso sucesso Então a gente Se empenhou Em conquistar As coisas Mas a nossa Força Não é nada E a gente Não saiu do lugar A gente adoeceu Foi aí Que a gente Começou a ficar cego Quando a gente Achou Que colocar Uma vigilância Na nossa casa Eletrônica Guardaria Nossa casa Ao invés Do anjo Do senhor Que acampa A nosso redor Foi quando a gente Começou a achar Que era mais seguro Que nós Tivéssemos Coisas Do que Deus Quando é que Nós começamos A ficar Tão cegos E mudamos Os nossos planos A gente Vinha pra igreja Antes Pra ver Deus A gente Vem à igreja Hoje Pra ter uma palestra E as vezes A gente entra Pra aquela porta E fala assim Eu vou lá Ouvir o cara De ouvir Falar que vem Um cara Aí hoje Que ele é DD, FD, SD CD, LP MP, PHD Harvard Fez Curso, concurso É coaching É chefe coaching Olha Na realidade Ele quando Dá uma palestra De coach Ele ganha 50 mil reais Vou lá Ouvir Inteligência humana Aí nós passamos A ficar cegos Olha pra mim Porque quando A gente enxergava Às vezes Às vezes A palavra Nem falava Nada Porque não era Preciso O Espírito Santo Já tinha falado Desde a hora Que a gente acordou Quando a gente Enxergava A gente ia Pra igreja Com o coração Explodindo Pra enxergar Deus E sentir A sua presença E buscar A sua glória O pastor Às vezes Era alguém Que era formado Em um seminário Mas a gente Não sabe qual Não importa Porque o que ele Fazia Era abrir A Bíblia E como ele Também via O que ele Fazia durante o dia Era dobrar o joelho Buscar o Espírito Santo Se encher do Espírito Santo Quando ele chegava Aqui cheio Você cheio Nós cheios O Espírito Santo Então falava Com todo mundo E a gente Enxergava O sobrenatural Ele revelava O que os olhos Não podem ver E o que o coração Não pode perceber E a gente Via muito Além do que o homem Pode ver Naquele tempo A gente via Por que que nós Mudamos tudo Irmãos Por que que nós Mudamos os planos De Deus Para nós Por que que Deus Deixou de ser Sua prioridade Até quando Você quer continuar Sendo cego Olha para mim Irmão Se você Veio aqui hoje Para ouvir Uma palavra Boa Você ainda Está cego Se você Ainda Não consegue Chorar Porque Percebeu Que o Espírito Santo Chegou Você ainda É cego Você ainda Precisa De alguém Que pegue Sua mão E coloque Na pedra Porque você Não sabe Onde está Nada Olha para mim Irmão Se você Ainda acha Que é o seu Curso Que vai levar Você para Algum lugar Você ainda Você ainda Está cego Se você Ainda Acha Que o seminário É que vai Fazer você Pastor Você ainda Está cego Se você Sanção sempre vai caminhar na direção do inferno, uma igreja cega, é uma igreja que sempre vai depender que alguém puxe pela mão, porque não sabe para onde vai, precisa de um grande líder, de uma grande pregação, mas uma igreja que enxerga a palavra do Senhor se faz verdade nela, a palavra do Senhor diz assim, Jesus Cristo disse, os que são minha ovelha, ouve minha voz e faz o que? Me segue, você só pode seguir depois de ouvir a voz se você enxerga, percebe isso? Para finalizar aqui hoje, me pediram para eu dizer um tema para esse nosso encontro e o meu tema para o nosso encontro hoje é recuperar o que foi perdido, se eu pudesse contar a história de Sansão, eu diria que Sansão foi um homem tolo, embora grande conhecedor, fraco embora seja forte, cego embora tivesse dois olhos e a sua história se resume em alguém que teve tudo e perdeu, e em clamor recuperou o que perdeu, um dia eu recebi Jesus na minha vida, fazem mais de 30 anos, ai irmão, não tinha culto que era ruim não, não tinha pregador ruim, se você me perguntar, se eu me lembro de um grande pregador da época que eu me converti, eu não me lembro de nenhum nome, os músicos da igreja, na realidade não tinha músico, tinha tocador, isso nunca fez diferença, eu morava sozinho quando eu me converti, voltei para a casa dos meus pais, e quando eu cheguei na casa dos meus pais, não tinha onde ficar, porque meus pais, eu já tinha, morava sozinho há muitos anos, e o que era o meu quarto, meu pai fez um escritório, mas como eu voltei para casa depois de me converter, o Espírito Santo me mexeu comigo e disse, volta filho, volta, é bom ficar perto de papai, é bom ficar perto de manhã, minha mãe é nordestina, e eu dormia debaixo da mesa do meu pai de escrever, debaixo da mesa que eu dormia, de madrugada Deus me acordava, e eu costumava acordar de madrugada e ficar chorando a noite inteira, porque que a gente fica cego? olha para mim irmão, tua vida não vai mudar se o Espírito Santo não entrar nisso, e se você é um cristão sem Espírito Santo, você não é um cristão, você é um batista, batista, presteriano, metodista, assembleiano, é crente, que frequenta igreja sem Espírito, igreja, é crente que vai em todas as denominações, só que tem o Espírito Santo, há uma grande diferença, ter o Espírito Santo não é uma questão de opção doutrinária, calvinista, arminianista, não é uma questão de ser pentecostal ou neopentecostal, não é uma questão de ser liberal ou não, tradicional ou não, é uma questão de sobrevivência e identidade, para ser cristão, eu tenho que ter o Espírito, identidade, para eu sobreviver a este tempo, eu tenho que ter o Espírito, sobrevivência, você sabe porque que a vida cristã está difícil para você? te falta o Espírito Santo, eu vou encerrar agora, eu vou pedir a você para ficar de pé um pouquinho, porque eu quero orar por você hoje, mas olha só, eu tenho ouvido muito essa frase que eu vou dizer a você e gostaria que você pensasse comigo nela, a frase é a seguinte, vivemos os piores dias para sermos crentes, você já ouviu essa frase? se você concorda com essa frase, que é o pior tempo para ser crente, alguém furou seus olhos, nós estamos no melhor tempo para ser crente, como assim pastor? Jesus Cristo disse, ele veio para os doentes, para os enfermos, para os cegos, para os surdos, ele veio para aquele que está em grande necessidade, nunca a humanidade esteve tão necessitada, ele é luz e nunca a humanidade esteve em tantas trevas, então nunca o tempo foi tão bom para você ser crente, sabe porquê que está difícil para o crente hoje ser crente? porque ele é só crente, ele não é crente cheio do Espírito Santo, quando é que o diabo furou seus olhos? leve tua mão ao teu coração, gostaria que o pessoal do louvor escolhesse uma canção, sanção não escolheu ser ungido, mas esse é o sonho de todo crente, se é o seu sonho ser ungido por Deus para alguma tarefa, eu te chamo a vir aqui a frente, porque ninguém pode fazer tarefa nenhuma para Deus sem o Espírito Santo, então se você sonha em ser usado por Deus, vem aqui a frente, sanção, não sabia o que fazer com a sua unção, mas nós sabemos o que a unção deve servir para fazer, a unção separa o joio do trigo, sua mão está no teu coração ainda? a unção separa joio do trigo, olha para mim irmão, mão no coração, sabe porquê aqui? porque é daqui que nascem todas as coisas boas e más da gente, está colocando a mão aqui para proteger, a unção separa o joio do trigo, a palavra ungir significa escolher, sanção não sabia, não pediu para ser escolhido, e não sabia o que fazer com a escolha, mas nós sabemos o que fazer, nos separar do mundo, o Espírito Santo de Deus, enchia sanção, sempre que ele se colocava diante do inimigo, é o que ele quer fazer com você irmão, olha para mim, sabe você mãe, diante daquele problema, sabe você irmão, diante daquele problema, gigante problema, o Espírito Santo quer te encher naquela hora, que você foi enfrentar o problema, para você derrubar, aniquilar, matar, humilhar, o inimigo, é o que o Espírito Santo quer fazer com você, ele quer te ungir, ele quer diferenciar você no meio da multidão, sanção era o mais alto, o mais forte, a unção diferencia a gente no meio da multidão, porque as pessoas sabem, aquele é diferente, você quer que Deus te use, sim, então de olhos fechados, se fizer sentido o que eu vou dizer agora, você repete, só se fizer sentido para você, de olhos fechados, se fizer sentido você repete, diga então, meu Deus, não quero ser, como sanção, que conheceu a unção, e brincou com ela, não quero ser como sanção, que de tanto brincar com Deus, virou palhaço diante dos homens, eu não quero ser como sanção, não quero que o inimigo, fure os meus olhos, e tire minha visão de ti, Senhor Deus, eu quero a tua unção, para honrar o teu nome, se o Senhor, quiser, o Senhor pode fazer, então eu te peço, como sanção, no desespero, quando ele descobriu, que era cego, ele pediu ao Senhor, um pouco mais de força, para vingar o inimigo, eu te peço, me dê, um pouco mais do teu espírito, fique de olhos fechados, quanto a mão sobre o seu coração, oh, 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 Deus, adoramos o Senhor neste lugar, Aleluia, Aleluia, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Tenho liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo Você pode voltar a ver hoje, irmão Tenho liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus Não é tua força, irmã, que vai vencer isso, não Tenho liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo O mundo não está difícil, é você que está fraco Você está vendo errado Não é ser cristão que é difícil, é ser cristão sem o Espírito Santo que é difícil Sabe cantar isso? Você tem alguém que você tem liberdade que está aqui na igreja hoje? Um amigo, uma amiga, o marido, a esposa? Você pode abraçar essa pessoa? Sansão foi o exemplo do crente que não sabia o que fazer com a unção Depois dele, veio o exemplo do homem que sabia o que fazer com a unção Tem liberdade aqui, Espírito de Deus Eu quero ser como Samuel Tem liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo Começa a orar para essa pessoa que está do teu lado agora Vai diga Senhor apaga a vergonha Hoje eu entendi Senhor uma coisa Não é o mundo que está difícil, sou eu que estou fraco Hoje eu entendi uma coisa, eu deixei que Dalila cortasse a minha aliança Hoje eu entendi uma coisa, eu deixei que o inimigo furasse os meus olhos Hoje eu entendi uma coisa Senhor, eu não sabia ver Que o Senhor estava me usando, eu não sabia ver o que era mais importante Ter o Senhor na minha vida Me põe de pé Senhor Quero ouvir a igreja, vamos dizer Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa Eu quero encerrar e passar a palavra para o pastor Mas olha para mim Não é o mundo que está difícil É você que está confuso Não é a vida que está difícil, é você que está fraco Não é ser cristão que é complicado É que você está tentando ser cristão sem Espírito Santo Não é que o cristianismo envergonha É porque cristianismo sem Espírito Santo é só religião Se você não entender que você precisa do Espírito Santo para sobreviver Você vai continuar empurrando uma roda de pedra E sendo palhaço para o inimigo rir Levante suas mãos assim agora E como se você pudesse empurrar as muralhas As pilastras Desse Deus sujo e imundo desse mundo Que tem o rido de você, zombado de você Como se você pudesse fazer como sanção Diga comigo assim Eu empurro em nome de Jesus as muralhas do templo de Dagom E que morram Todos esses demônios sejam destruídos Todos esses que se levantaram sejam destruídos Lançados no mais profundo abismo E que caia o templo de Dagom Diante da unção do Deus de Israel Eu empurro as muralhas da dificuldade As pilastras da dificuldade As pilastras que me prendem Que me envergonham Eu empurro e derrubo este lugar de vergonha Em o nome de Jesus Cristo Amém Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Erga suas mãos aos céus Erga suas mãos aos céus Feche seus olhos Oh Aleluia Oh Aleluia Glória a Deus Não abra seus olhos agora O que você vai falar é da glória a Deus Glória a Deus Oh Espírito Santo de Deus Toma-nos nas tuas mãos Toma-nos nas tuas mãos Oh Espírito que renova Tua presença é real Espírito que fortalece Vem nesse lugar Oh Aleluia Aqui nesse lugar Querido não saia daqui sem esse fechamento Adore o Senhor Tua presença é real Fecha os seus olhos Fecha os seus olhos Na presença é real Trazendo o perdão Da culpa Do pecado Oh Aqui nesse lugar Aqui nesse lugar Vem 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 Então adorarei Vem 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 Totalmente Oh Amado De nossas almas Então adorarei Oh Aleluia Oh Então eu louvarei Somente a ti Jesus Oh Então me renderei Deixa o rio fluir na sua vida Totalmente a Ti Oh, aleluia, aleluia, aleluia Totalmente a Ti Rei dos reis Oh, totalmente a Ti Se entregue na presença do Senhor Totalmente a Ti Totalmente a Ti Oh, glória a Deus Você pode adorar o Senhor Você pode abrir sua boca Jesus perguntou para os discípulos Por que sois tão tímidos? Eu pergunto para você nessa noite Por que você é tão tímido? Aqui nesse lugar Você está na casa do seu Deus Isso aqui é a casa do seu Pai Aqui é a casa do seu Deus Nós construímos essa casa como casa de Deus Como lugar de adoração Aqui nesse lugar Não é estranho você adorar a Deus Estranho é você não adorar a Deus aqui Então eu adorarei Então eu louvarei Amado de nossas almas Então me renderei Totalmente a Ti Amado da minha alma Então eu louvarei Então eu louvarei Eu louvarei o Senhor Eu te adorarei Te bendirei o nome Então me rendereis Glória a Deus Glória a Deus Totalmente a Deus Totalmente a Ti Toma Toma-se ouvidas Cura Restaura Sara Liberta quem precisa de libertação Ou fortalece quem precisa ser fortalecido Renova aquele que precisa ser renovado Aquele que está com o peso do pecado Perdoa Traz perdão Traz convicção de perdão Senhor Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus Espírito Santo de Deus Move-se nessa vida Move-se nesse lugar Move-se nessa casa Em o nome de Jesus Cristo Aleluia Procure alguém para você abraçar Homens Dê um abraço Num outro homem Mulher Um abraço demorado Um abraço Que você vai liberar Uma palavra Um abraço Que você vai dizer algo Homens abracem homens Mulheres abracem mulheres Diga algo Libere uma palavra Diga, olha Deus te abençoe Diga algo para essa pessoa Aleluia Libera uma palavra Deus te visite Deus responda a sua oração Podemos voltar para o nosso lugar Ouvindo o meu Senhor Bater na porta E o meu coração O meu coração queimou Ouvir o meu Senhor Bater na porta E o meu coração queimou Não vou parar Quartarei na vida Deus te espera Amém Amados Senta um pouquinho só Nós vamos finalizar o culto agora Aleluia Quem foi abençoado essa noite? Que palavra, hein gente? Oh Deus é bom demais com a gente Cento um tiquinzinho Deus é bom com a gente Oh glória a Deus Você pode dar uma salva de palmas Ao rei que vive Ao rei que vive Reina Ao Senhor Soberano Aleluia Aleluia Glória a Deus Eu vou finalizar o culto agora Mas antes eu queria fazer um convite para você Vou finalizar o culto Mas eu O pastor Israel Leocádio Ele veio aqui trazer uma palavra para a gente hoje E nós vamos Até coloquei no grupo da igreja Apresentar para os irmãos um desafio Uma proposta Para a gente pensar como igreja Alguns irmãos e tal É sobre uma viagem Para a terra santa de Israel Não nessa mentalidade Que já foi feito na cidade Não nessa mentalidade de buscar a bênção Eu sou batista Vocês me conhecem É mais mesmo uma palavra assim De a gente Como diria o pastor Israel Leocádio Que já foi em Israel É como se fosse um seminário intensivo Aquilo que você lê Você vai dimensionar Você vai ver Então por mais que você fale assim Não, eu acho que eu não dou conta de ir Não tenho interesse Fica Para escutar Amém? E aí quem sabe a gente consegue Montar uma caravana aqui da nossa igreja Juntando com outras igrejas Nós estamos com esse projeto Na seccional toda Para a gente ver se consegue fazer isso Não é isso Leocádio? Então Dada essa palavra Eu queria que não fosse embora todo mundo Eu vou liberar É claro que alguns tem que ir embora E tal Mas eu queria que quem fosse ficar Viesse para esse lado de cá E aí o pastor Léo Vai estar passando para a gente Aqui algumas Diretrizes E aí a gente ouvir Proposta Como é que é Como é que faz E a gente começar A orar e pensar em cima disso Amém? Amém mesmo? Amém ou não amém? Amém Não vai embora não Como veio para falar com a gente Então se for todo mundo ir embora Fica assim Esquisito, né? Então vamos ouvir a proposta Vamos ouvir a palavra Vamos despertar o coração Vamos ficar de pé Em nome de Jesus E vou finalizar para liberar Principalmente mulheres Que o marido Às vezes é Ciumento demais, né? Ele com as suas mãos Alçadas Quem foi abençoado essa noite? Amém Glória a Deus Hein? Que benção Glória a Deus Que a graça de Deus As consolações do Espírito Santo Do Senhor E o amor de Cristo Jesus Esteja sobre nossas vidas Hoje E para todos Sempre Em nome de Jesus Amém Sem mais delongas Quem for ficar Fica por aqui Leozinho Vem pra cá Pra gente conversar